Nós vamos fazer aqui uma demonstraçãozinha aqui, que a sanfona é muito universal, como é esse piano, como é a guitarra do índio, como é o violão. Por exemplo, vamos pegar um trem lá pra fora, lá pra fora do país. Então vamos pra fora do país. Aí, se você chegar na Argentina, a sanfona muda de nome, ela passa a se chamar bandoneon. Só que até você chegar lá, você vê um carro a buzinar. Vota em mim! Você vê um passarinho a cantar. Você pode ver um boi na fazenda Mugi. Ou pode ver um boi safado e cansado de correr atrás da vaca. Agora. Oh, preencheu. Tô agradando. Obrigado. Viu? A palma vem de lá. Minha família tá daquele lado. Argentina. O argentino toca assim. Este certo, este certo. Se você dá um pulo na Itália, o italiano tem um jeito todo característico e o acordeão lá chama-se fisiarmônica. E aí o italiano tem todo um charme depois que toma duas. E fica assim. Depois das três, ele tá cansado, ele fica muito romântico e fica assim. Grátis. Vamos nós. Vão nós. Bora. Quero ouvir. Capricha. Pode aumentar um pouquinho aqui Aumenta um pouquinho aqui, Ronaldo Agora se a gente der um pulo na França A França, a nossa valsa, por exemplo, é assim O tempo da vovó Agora o francês tem um jeito todo original de tocar Faz aquele biquinho E a puxada é assim Bom ju, mademoiselle Bom ju, de eterno civirinho Agora Portugal, está vindo esse lado a gente Ó, esse lado é desse lado O português tem um jeito todo especial de tocar Ele toca com a gente diz trepada musical Que ele treme os dedinhos O bicho tem uma agilidade Aí a nota sai assim Espanha Espanhol, todo imponente Pode ser guitarra, pandeiro, mulher, sanfona É um estilo só Bota o chapéuzinho dele Aí fica Aquela calcinha de que rei sorriu Arriba, Pedrito Agora Se a árabe tocar sanfona Eu não posso dizer porque a Itapemiri não chega até lá Agora Eu acho que seria isso Essa é a roupa do condenado Você já viu o japonês socar sanfona? Tem Oh, Marcon Yamamoto Niganoro Sim, senhor Agora Se você for lá em New York Tu entra numa boite daquela Um galego com a mão cheia de dedos Esse é o estilo, ó O forró deles Yes, my girl My name, Oswald Mas Se a gente dá um pulo Aqui no Brasil Brasil Grande Brasil Então você chega assim No Nordeste, por exemplo Você vê Grande Gonzagão Essa é a puxada do Gonzagão Ei, seu Luiz Gonzagão no forró Não podemos esquecer A dupla caipira A dupla sertaneja Chitãozinho, chororó Milionário, Zé Rico Não podemos esquecer Tonico de novo Que o sanfoneiro dele tem Uma maneira toda especial de tocar Por exemplo Aí já é mais Zé Bete Zeca, você foi marvada Me levou pro mato E me defrorou Hoje eu sou mulher da vida Das tetas caídas Que vão ser chupadas E vai Agora Menino, isso aqui é um local de respeito Agora, se a gente for Lá por sul Ah, não posso dar ousadia Senão eu vou mudar o repertório todinho Se a gente for lá por sul A sanfona Que em São Paulo é DX7 de Baiano Passa a se chamar Gaita E o gaúcho Tem um jeito todo original de tocar Ele toca assim Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL